E é isso. Chegamos no aeroporto. Opa! Acho que não é aqui não. Esse é o outro lado. Mais da sua vida aqui em Palau-Choy. Estou no aeroporto de Congonhas em rumo a Fortaleza. É isso aí. Podem ver? É, deduzinho, né? Cara, eu tô ansioso. Nunca fui pra Fortaleza. Primeira vez que eu tô indo pra lá. Pro Nordeste, primeira vez, né? Faz tempo também que eu pego um aviãozinho. Preciso de viajar, gente. Então, pra mim, tá tudo sem novidade. Beleza. Acabei de fazer o chiquinho. Vou comer alguma coisa. Olá. Olá, bom dia. Tudo? Você pode me ver um expresso? O expresso é o pequeno ou o duplo? Pode ser o pequeno. Pequeno? Isso. Algo mais. E... Pra comer? Pra comer... O que você come ainda? Quanto tá o pão de queijo? Pão de queijo é oito reais. Pão de reais? Você me vê um pão de queijo também? Aham. Um pouquinho. Vai acontecer muita coisa lá. Vai ter congresso, vai ter conferência de mágica lá. O meu amigo Alan Simonov, que gravou recentemente comigo aí no canal. Ele vai competir lá. Eu vou encontrar, talvez, daqui a pouco, meu amigo do Wu. Wu Die. Caraca, que é incrível. É outro grande amigo, grande mágico, né? Quero trazer um canal. Tem bastante gente que acompanha meu trabalho lá também, em Fortaleza. Vou fazer um encontro com eles, né? Falaram que a praia de Fortaleza é incrível, né? Hum, hum. Trouxe um short, né? Mas... Falaram que tá muito quente. De casaco, só trouxe essa roupa aqui. Tenta processar, então. Agora eu vou conferir o número do embarque. Não faço a mínima ideia. Um dia mesmo. Não, não era aqui. Aí. O número do embarque. Ai, gente, eu tô muito empolgado, muito empolgado. Faz muito tempo que eu não viajo, né? Isso... Isso me deixa muito feliz. Sim. Certo. Vou me encontrar com o meu amigo Thiaguinho. Mais bonitinho que o Thiaguinho. Mágico. U. Mentira. Mais conhecido como Mágico Hugo, né? Adotei ele como Thiaguinho. Vou encontrar com o Thiaguinho. Ele vai ser um dos competidores, inclusive, do Flazoma. E... Ele falou que é o Portão 10. Tapioca. 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 Eu falei pra vocês que eu trabalhei já com tapioca. Trabalhei com tapioca, gente. Se vocês querem um vídeo de tapioca, vocês me falam. Botem aí nos comentários. E se você tá assistindo até agora e tá curtindo, por favor, se inscreva no canal e... Deixa seu like, comenta, tá? Comenta se você quer vídeo de tapioca. É, galera. Acabei de encontrar com o meu amigo Thiaguinho. Mais conhecido como Mágico Hugo. E aí? Tá empolgado? Fogadíssimo. É difícil. Bora. Ele vai competir, galera. Vai competir. Arrasado. Infelizmente, eu não vou poder registrar nada, né? Mas... Um dia eu chamo ele pra entrevistar. Fazer uma gravação. Gravação. É isso aí. Que me aguarda lá, hein, gente. Tipo... Falando que a praia lá é top. Quero ver a comida. Comida. Comida nordestina. O queijo de lá. Falando que é bom. Então... Fiquem até o final, hein. Já vamos embarcar logo, logo. Já. Vamos lá. Fortaleza. Vamos a Fortaleza. Vamos que vamos. É isso aí, chegamos. Agora vamos passar no shopping para almoçar, porque a gente está morrendo de fome. E daqui vamos direto para o hotel. Tivemos um encontro de mágicos, né? Aí bebemos, conversamos e acabei que não registrei a estadia. Mas eu estou mostrando agora, porque cheguei tarde, né? Então eu queria mostrar o melhor horário de manhã, porque se liga a nossa vista, guys. Olha aqui o guia feio. A gente tem que tirar o fogo dessa vista aqui. Mano, top demais, top demais. Muito louco, mas gente, hoje está muito quente. É um quente mesmo, cara. É um maço aqui. Isso aqui eu estou feliz. Hoje vai ser o primeiro dia do congresso e logo, logo estaremos indo para lá. Me acompanhe aí. Me acompanhe. Seja oitinho. Uma água de coco aqui. Como se chama essa praia aqui? É, beira-mar. É, praia-giracema. Praia-giracema. Beira-mar. Beira-mar, giracema. Opa. Ei. Opa. É beira-mar. Oi. É beira-mar, giracema. Ei, tem uns pomos aqui, meu Deus. Ai, meu Deus. Quanto pru-pru. Vamos pegar, vamos pegar para eu usar na armada, que eu tenho que pinta de branco. Ai. E a do céu. Vocês vão fazer aqui no calçadão ou na areia? Na areia? Na areia? Puta. Eu estou de terso, cara. Eu estou de terso, mano. Ó, ali é um lugar legal, né, velho? Se tiver gente ali... Galera, eu estou aqui com o Mago Supremo aqui, o Gustavo, o Dora, o Mr. João. Agora sim. E, meu, amigos magos aqui. Vamos, vulgarmente, algumas pessoas aqui. Meu, mas, gente, cara, que lugar lindo, ó. Praia de Irassema, cara. E aí, pra fazer mais uma aqui. Desde antes, eu vou jogar de Irassema. Na real, eu estou a fim de voltar pra casa, de trocar de roupa, mano. Porque tá aqui. Mano, olha essa água, cara. Mano, eu quero entrar nessa água, velho. Olha isso, cara. Amanhã, ei. Vamos conseguir aqui. Amanhã eu vou trazer de novo uma maia aqui. Galera, olha essa praia, gente, ó. Putz, que lindo, hein. Não é de onde mesmo? Sou de São Paulo. Ah. São Paulo. Ah, esse aqui é o Romário. 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 Esse daqui, ó. Eu já apresentei o David. 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 Olha que ventinho gostoso, meu. Meu, gente. Vocês recomendo. Mano, um shot, velho. Galera, Fortaleza, meu. Vem pra cá, meu. Olha que top. Olha que lindo, gente. Cê é louco. 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 Meu, louco mesmo. Olha como estou, guys. Olha. Tudo formal aqui. Meu Deus. Calou dauke. Calou da... Calou da... é uma moeda chinesa já viu isso aqui uma moeda a diferença é que tem um furo aí né a moeda a moeda você conseguiria colocar a moeda dentro atravessar a moeda faz um teste só para mostrar que não consegue eu tenho que não tem como é o nome é sabe 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 não tem como eu tenho uma técnica nas mãos e é a moeda bem pequena parece que ela sumiu uma cara que eu vim nossa parece que ela sumiu né mas ela também pequena é que eu tô aqui com a galera é um desafio da moeda atravessar você conseguiria fazer ela não poderia ter mas é o seguinte é a moeda contigo oi 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 é shoy sh oi bugado a mágica meu quanto mais perto você estiver melhor né porque não é só televisão vocês vão ser testemunhas hoje motivação bacana né momento uma que é questão daqui porto Portugal? Portugal? Oh! Já viste uma imagem ao vivo assim? Não Eu vou pedir um favor Toca uma cara Pode tirar Segura para ali Veja, mostra para todo mundo Está bem forte Para ficar Coloca onde você Quem quiser do baralho A gente pode tentar embaralhar E a verdade Perfeito? Vai, o baralho tem ali Perfeito, perfeito Só para ter certeza De que realmente Tudo embaralhado Tem que tomar cuidado Do efeito que eu vou fazer Porque... Sim Estou embaralhando? Ok Vocês viram a carta? Sim Viu? Olha para mim A linha, né? Bem simples Um a dez só tem Um, dois, três, três Sete Eu fiz um sete Eu tinha tanta certeza Que ela fiz um sete Quer ver? Faz um favor Só mostra Isso Eu vou jogando as cartas Dessa forma Onde você quiser Diga para Onde você quiser Aqui? Aqui Daqui Eu vou passar sete cartas Cair na sua carta Seria incrível? Seria? Ó Um, dois, três, quatro Cinco Próximo, né? Seis E sete Ah Foi essa carta? Foi Eu não te ouvi Obrigado, obrigado Gente Vamo por aqui, ó Vamo por aqui, ó Vamo por aqui Vamo por aqui Ele quer gravar É Ah, é tão interessante Olha, galera Como é colorido Por aqui Isso aqui Isso aqui é o que? É brechó? É tipo um brechó, né? Como se chama a rua aqui? Tabajares 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 Obrigado Tabajares, né? Ah, valeu, obrigado Ah, então Eu acho que aqui é a rua A rua dos Tabajares É o que passou Não sei se Eu não senti muita Confiação Ixi, mas É muito legal aqui, gente Ó Bem colorido Tudo bem Iluminado Olha isso Muitas costas Milho, milho, milho Diga oi, meninas Que coisa linda Tá concentrado, né? Ó, todo modelo Ai, todo modelo Você Todo modelo Porque tá preso Porque tá preso Quando o cachorro tá preso Ele tem a necessidade Ai, eu vou passar no hotel, guys Porque eu vou trocar de roupa Tá muito quente Ninguém aguenta Ninguém merece aqui A roupa de... Terno Ninguém merece Mas, gente Olha aqui Eu tô fascinado pelo lugar Será que aqui... Ó Tem de tudo aqui, gente Onde é? Tabajares Aqui você está Na... Tem, né? Daqui a pouco vai chegar lá em São Paulo Assim, ó Como é que elas falam? Ele vai chegar assim, ó Lá Ei, maior paz aí, ó Não, como é que... Fala, é... Você sabe que rebolar uma coisa no lixo? Não Rebolar não é rebolar no lixo É jogar uma coisa fora Ah, rebola no lixo A gente fala Rebola isso no lixo Isso é legal Eu aprendi também que... Pelado... Pelado é jogar uma bola É, jogar uma pelada Jogar uma pelada Eu nem consegui imaginar qual seria a reação da Joy Se alguma pessoa chegasse e falasse É, rebola aquele ali no mato, falou Rebola ali no mato Aí, eu literalmente ia lá rebolar Aí, vai, 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 vai Galera, ó A vibe aqui, meu Ó Tem bastante... Tem bastante barraquinha Dá pra beber, dá pra... Dá pra ficar sentado Sentir a brisa Dá pra sentir a brisa esse girassimo mesmo, top, top. Só falo isso, top, top. Tem os Otaku ali também, naquele trem. Do cara. Fica loucão, gente. Ó, açaí ali, ó, açaí, ó. Ó, você quer açaí na mão? Que viagem é essa, véi? Não, você não quer açaí na sua mão? Tá bom. Tá amoroso. Parece que o cara desce aqui e embaixo já é festa todo dia, né? É. Final de semana é movimentado. Final de semana o negócio aqui é bacana. Aqui é top. Por exemplo, aqui a comida, a comida faixa de preço é quanto? Tipo, se eu quiser comer um espeto de um queijo, é o quê? Cinco reais? Seis reais? Depende, depende do quanto. Depende. No Rio de Janeiro é doze conto, véi. Queijo. Um espetinho. Doze conto. É. Uma água é doze conto, ó. É isso aí, progados. Eu tô voltando pra São Paulo, meu. Tô muito divertido o tempo que eu passei aqui. É... O tempo que eu passei aqui em Fortaleza. E eu quero muito agradecer a galera aí de Ceará, Fortaleza, meu. Muito obrigado pela recepção que vocês me acolheram super bem. Eu me senti muito em casa. Foi muito divertido. E olha, vai ter mais vídeos aí que eu tô soltando, hein? Então, fiquem ligados. E por favor, me seguem aí nas redes sociais, no Instagram. Porque lá que eu passo as novidades com mais frequência e muito mais eficácia. É isso aí, tamo junto e até a próxima.